Nós vamos falar acerca dessa greve anunciada por parte dos trabalhadores da coleta. A categoria que faz esse trabalho da coleta de lixo domiciliar em Teresina deflagrou uma greve que deve iniciar na próxima sexta-feira por tempo indeterminado. Essa será a quarta paralisação só na gestão de doutor Pessoa. Por toda a cidade, cenas de acúmulo de lixo são cada vez mais comuns. Em alguns casos, como resultado do descarte irregular. Em outros, por deficiências na coleta. Situação que representa risco à saúde pública. O presidente do Sindicato dos Empregos em Empresas de Aseio e Conservação do Estado do Piauí, Ciassep, conta que a paralisação dos trabalhadores, a partir da próxima sexta-feira, foi definida após a Assembleia. Na verdade, a gente já teve inúmeras conversas com a empresa, né? Já apresentamos uma contra-proposta de um acordo coletivo que não foi aceito. Desde julho, mês 7, que a gente tenta essa conversação, porém não avançamos. Abrimos uma Assembleia, fizemos um indicativo e abrimos uma nova convenção só para a coleta de lixo. Protocolamos no MTE e a categoria está altamente insatisfeita por quais motivos? Todo esse longo período não vem sendo paga as insalubridades desse pessoal, não vem sendo paga as horas extras. A empresa ontem procurou a gente, apresentou uma contra-proposta. Nós levamos para a Assembleia a contra-proposta apresentada e, mesmo assim, a categoria optou em fazer a greve. Por quê? Porque inúmeras vezes já foi dado vários prazos e nenhum deles foram cumpridos. O consórcio Aurora Recicle tem sido o responsável pela prestação do serviço de coleta de lixo domiciliar em Teresina. O consórcio atua com permissão judicial. Ainda há necessidade da realização de uma licitação para a contratação de uma empresa permanente para a prestação do serviço na capital. O sindicato alega que direitos trabalhistas não estão sendo pagos à categoria, formada por cerca de 1.800 trabalhadores. Como é que a gente operava antes uma atividade aqui em Teresina que tinha 2.600 pessoas e hoje com um quadro de 1.800 pessoas não estão conseguindo dar conta. Então está se gerando mais hora extra, porém a empresa não está fazendo repasse. Como é que antes o gari trabalhava na limpeza da sarjeta de rua, trabalhava fazendo a poda das árvores, era reconhecido e é reconhecido por laudos periciais que é uma atividade insalubre e a empresa não reconhece a insalubridade? Ela apresentou uma contra-proposta dizendo o quê? Que reconhece que é uma atividade insalubre agora, mas que só vai pagar do 15º dia do mês de novembro para frente, ou seja, metade do mês de novembro para frente. E os três meses que ficou, ela não reconhece que deve pagar.